O que foi? Não tá boa a comida? Tô olhando você. Pode? Pode. Tem sido difícil pra mim de dormir sem você. Tem sido muito complicado. É, a gente já dormiu separado antes, Marina. Quando eu fui pro Chile, por exemplo. Eu sei. Mas lá, de alguma forma, eu sabia que você ia voltar. Marina, você prometeu. É verdade. Eu prometi. Mas eu não posso dizer pro meu marido, pro meu ex-marido, sei lá o que a gente é um pro outro. Agora eu não posso dizer pra você que eu sinto saudade. Eu não vou chorar, não vou fazer escândalo, prometo. Tá bom. Então eu vou mudar de assunto pra não rolar um baixo astral. Então, me fala de você. O que você tem feito? Nada, né? Não faço nada na minha vida, mas penso que é uma beleza. Eu nunca pensei tanto. Tá pensando, tá fazendo planos, pensando sobre a vida. Então já é um bom começo. Tô pensando em trabalhar, fazer alguma coisa com fotografia. Tá aí, maravilhoso. Você sempre gostou disso. Pois é, desde criança. Já falei sobre isso com o senhor? Já, sempre falou. Pois é, queria ser fotógrafa, me profissionalizar, fazer um curso bacana. Faça isso. Procura um curso bacana, só que leva a sério, né, Mailina? Eu dei uma olhadinha uns, tem de vários níveis, assim. Desde o basicão até técnicas avançadíssimas. Mas eu queria mesmo aprender o processo todo, do começo ao fim. Então, fotógrafo amigo meu, ele é fotógrafo de moda. Tô pensando em ligar pra ele, ver se eu posso ficar no ateliê dele um tempo, dando uma piruada por lá, sei lá. Vai que um dia eu acabo montando o meu laboratório. Sabe essas cenas que a gente vê em filme? Aquele quarto escuro, o papel sendo mergulhado na bandeja, a imagem surgindo. Eu acho fascinante. Eu fico muito feliz por você. Só espero que você leve a sério. Você tá duvidando, né, Di? Não, eu tô falando isso pra te dar força. O que você não come? Tô sem fome. É, faz sentido. Engraçado. O que é que engraçado? Não, você aí procurando curso de fotografia, querendo trabalhar. E eu pensando em viajar sem pensar em trabalho. Viajar pra onde? Não sei. Sei lá, qualquer lugar serve. O importante é que seja longe, sozinho. Preciso de um tempo pra pensar, Marina. Pensar o que eu vou fazer da minha vida. Loja de moto, agência de turismo são muito bacanas, mas... Sinceramente não é o que eu quero pra mim, não. Tá? Tô sem vontade, sem tesão nenhum pra trabalhar. Então, trabalhar só pra ganhar dinheiro não tá com nada. Sim, você sempre curtiu tanto a agência, você curte tanto. Curtia, é. Tem muita coisa ali que eu não concordo, entendeu? Também não tenho autonomia nenhuma pra mudar, então... Ah, sei lá, não quero ficar reclamando não, Marina, mas... Eu acho que, fundo no fundo, a culpa é toda minha. Ah, não sei. Satisfação geral. E a escola, Di? Você já parou pra pensar que talvez você esteja destinada a Ribeiro Alves? Tá ótimo. Por que não? A escola é da sua mãe, ela vai acabar sendo sua de qualquer jeito. Trabalhar de quê na escola, Marina? De professor? Vou ensinar o quê pra aqueles moleques? Ah... Você vai ensinar sobre mulheres, Jogo. É uma coisa que fluide você, naturalmente. Você vai ensinar como enlouquecer as mulheres. Você devia ter doutorado nisso. Isso é ilusão, meu amor. Se eu entendesse mesmo de mulher, eu seria mais... Mais? Mais feliz? Seria mais rico, né, cara? Seria o homem mais rico desse mundo. Porque o sujeito que entender a cabeça de uma mulher vai ser o homem mais rico do mundo. Olha, de bobagem, eu tô falando sério. A escola pode ser uma boa opção pra você de... Claro, não pra dar aula. Mas você pode administrar a Ribeiro Alves. A sua mãe vive reclamando que ninguém da família se interessa por lá. Nem você, nem a Vidinha. O Lucas ainda é uma criança. Sua prima é médica. Marina, aquilo é um elefante branco. Você tá maluca? Por que não? A sua mãe vive com medo dela morrer e aquilo ali afundar de vez. Tá, e você acha que comigo a escola vai ficar de pé? Acho. Você é competente, Diogo. Você sabe administrar. A agência, a loja de motos podem não render rios de dinheiro, mas elas não dão prejuízo. Tá. Tá bem. É, quem sabe. Quando eu estiver bem velhinha. Ai, teste. Você tá tirando sarro, mas eu tenho certeza que você ficou tentado. A sua irmã devia fazer a mesma coisa você e a Vidinha juntos. Já pensou? De repente com você ao lado dela, ela se interessa. Tá, eu vou pensar nessa possibilidade. Pelo menos eu ia fazer a dona Lorena feliz por algumas horas, porque é nisso que ela pensa dia e noite. Eu e a Vidinha à frente da Ribeiro Alves. É o sonho dela. Quanto tempo, hein, Di? A gente não senta assim pra conversar, bater papo, dar risada, falar de outros assuntos, outras pessoas. É. É, faz tempo. É por isso que eu digo, Marina. O casamento pode acabar com muitas coisas. Sinceramente, eu acho que o ideal seria que as pessoas vivessem eternamente apaixonadas, mas não se casassem nunca.